Música Vamos lá descer o morro? Tamo junto galera, canal Grandestino Channel O lado francês é mais frio que esse lado de cá, esse lado nevou aqui não O lado italiano é mais caliente O diesel aqui está mais barato, 1,58 1,58 Tá olhando o que caralho? Música Tem que ver esses caras trabalhando as pontes Ponte na Itália é famosa por cair Desse igual está alinhando Da vez que eu tirei as fotos eu parei aqui Encostei Já tiramos as fotos já Vamos embora Faturar, perder tempo não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 7 horas e uns quebrados, temperatura 2 graus lá fora, proximidade aqui de Bardonequia. Ei! 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 É igual eu falei Tamo mais descolado Nessa viagem Nessa viagem a gente tá mais descolado Você é o clandestino do canal Trucks on the move Não É o seu sim Eu? Nem conheço É sim caralho, os caras vermelho Eu sabe quantos caras vermelho tem? Trucks on the move é aquele canal Será que já tem tempo Já que eu não mando vídeo lá pra eles Aquele grupo nosso aqui da Itália A gente faz vídeo junto também Escolhendo Você é aquele cara Eu falei assim, não Sou aquele cara não, sou o outro cara Eu acho que você é aquele cara E eu acho que você tá achando errado Torino Vardonekia Vamos Vamos Amém. Autostrada de Torino Suza-Ovest. Ah, aqui já começa a putaria. Ai, ai, ai. Só esse pedacinho e 21 pilão. Só essa merreca. Só essa merreca. Seu polícia tá ali, ó. Ih, mas essa polícia na Itália aqui é chata, hein? Nossa Senhora. Pensa uns caras dedo no cu. Dê pra arrancar uns trocados. Eles não são corruptos, mas são chatos. Igual a Francesa também, né? Igual a Voza também lá da Inglaterra. Só que daqui da Itália, lá pelo menos na Inglaterra, assim. Se tiver tudo certo, se você tiver correto, eles não te falam nada, né? Eles fazem o controle que tem que fazer. bem minucioso e tchau. Aqui o cara procura pelo ovo lá pra te fazer uma multa. Ele tem que te fazer uma multa. Se tiver tudo certinho, ele vai pegar a réguazinha. Vai lá nos pneus, achar o pneu que tá mais baixo. Vai falar, esse aqui não tá bom não. Pera aí, toma aí. São foda. Quando eu vim pro lado de cá, eu tenho que aprender a ficar mais no canto aqui à direita. que eu tô com a mania de deixar o caminhão com a minha faixa de lá, né? Com a minha faixa de lá, ela vai pra pista de lá, né? Vale de Sousa. As estradinhas da Itália é assim, né? Tinha uma placa ali, ponte baixa. Parar ali, agorinha ali. Achei um lugarzinho pra encostar esse caminhão. Aí aqui eu pego o busão, vou lá pro... pras cria, né? 4 metros e cinquenta essa daqui. A parça... Qual a minha faixa e cinquenta que eu pego tem? Am Sei cria... De boa? Ah, tem outro aqui também Esse aqui é o cimitado americano Que eu tinha filmado uma vez Nunca peguei o portão dele aberto Olha ele metro e sessenta, não vou nem falar nada que eu não quero xingar. Vou ficar caladinho dessa vez, meu ovo hein, não vou me alterar, vamos girar aqui, vamos aô, toque de berrante. A tia me viu já salvoada já né. Olha lá, mais um aí ó. Que paciência, que paciência a gente precisa ter e nós não temos, como é que a gente passa e uma égua desce, que vontade de passar por cima. Não se pode, não se pode, não se pode. Lá vai mais outro lá. Pronto, tem mais isso hein. Tchau. 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 Tchau.